Você vai conhecer a partir de agora as dicas de uma consultora em RH para quando você voltar ao mercado de trabalho estar preparado e quem sabe retornar até como patrão. Trabalhar e depois procurar um novo emprego é essa a rotina do Leodomar. Ele é repositor de supermercado, fez curso de qualificação e agora tem formação como técnico de laboratório. O objetivo dele é melhorar a renda. Você nunca pode sair do emprego e achar que vai ter outra oportunidade sem realmente que você esteja trabalhando. Melhora a minha renda e me dá mais oportunidade para nova experiência, né? Estar buscando uma faculdade futuramente. E foi por não considerar que era o momento certo que o Leodomar recusou uma vaga. Eu tive convite de colegas para ganhar realmente o que eu ganho hoje no comércio. Mas eu vi que aquilo para mim não ia me satisfazer porque ele faz que o salário ia ser quase compatível. Então realmente resolvi ficar na categoria que eu estou buscando novas oportunidades. E um dos lugares para encontrar essa nova oportunidade é nas agências do trabalhador. Enquanto não acha o que quer, o Leodomar aproveita todo o tempo para se preparar melhor. A oportunidade que eu tenho é essa. Às vezes eu tenho de trabalho, então sempre que eu estou em um lugar, sempre estou estudando, procurando aprendizado que é para conseguir um futuro melhor para mim. Estudando é estudando o que realmente você consegue. Nas agências do trabalhador, como as que ficam no Distrito Federal, quem está à procura de uma vaga fica sabendo de oportunidades oferecidas pelas empresas. É feito um cruzamento de dados. Se o perfil do profissional bate com o que é desejado por quem contrata, o trabalhador é encaminhado. Só que em épocas de poucas vagas, a vida de quem está desempregado é difícil. Pelo menos dessa vez o Clésio, nosso amigo vigilante que já está procurando vagas, em outras áreas não encontrou nenhuma oportunidade. Nada, nem uma vaga para nada. O momento é aguardar, né? Vou voltar para a próxima semana. Agora vou fazer os shops aí para ver se... Deixar alguns currículos para ver se aparece alguma coisa no momento aí. Ou seja, bater mais perna. Bater mais perna. Mas vamos ter fé em Deus que vai mudar essas coisas aí, né? Aparecer na próxima semana aí. Se Deus quiser, boa sorte, viu? Uma forma de turbinar a sorte é investir na qualificação profissional. Mesmo com o mercado estagnado, existem alguns setores que ainda necessitam de profissionais. Quais são esses setores? Os salários são bons? O conselho nosso é a qualificação. É a busca de qualificação na mão de obra, especialização. Em especial hoje nós temos a área de TI, a área de informática, que é uma área que é muito carente em todo o mercado brasileiro. Agora o repórter Alexandre Matula mostra para você dicas para voltar ao mercado de trabalho. Quem ouviu essa frase ou algo equivalente já sentiu o dessabor de ser demitido da empresa onde trabalhava. Eu fiquei, me senti injustiçado da forma que foi conduzido o processo de demissão. Não seja vítima da situação. Não ache que você está desempregado porque o mundo está contra você. Consultora em RH, Luciana Santos, sugere que o desempregado não fique choramingando, que seja protagonista da própria vida e decida agir. Primeiro, reflita sobre as causas da demissão. Se detectar uma fraqueza profissional, corrija. Segundo, com o dinheiro da rescisão, organize as finanças para ficar tranquilo. E terceiro ponto, produza um bom currículo. Ele tem que ser um currículo muito bem feito, um currículo muito bem escrito. Você tem que gastar seu tempo, usar o seu tempo e se preocupar que seja um currículo muito bem elaborado. Buscar os conhecidos da sua rede de contatos é fundamental. Faça o mapeamento do mercado na área em que atua para encontrar uma vaga com o seu perfil. E dispare os e-mails. Faça contato com os profissionais que você conheceu em experiências anteriores. Encaminhe o seu currículo para eles, claro que por e-mail, num e-mail também bem escrito, bem elaborado, não é? Um e-mail copiado para 100 pessoas diferentes, simplesmente com um currículo anexado. Faça um contato antes. E esse contato, faça até uma observação. É importante que ele seja feito, que você mantenha esse contato com essas pessoas-chave antes mesmo de você estar desempregado. Então, essa rede de relacionamentos é importante que você mantenha, não somente quando você precisa de alguma coisa. Ele reconhece que foi traumático para o Emerson perder o emprego de 15 anos como gerente regional numa forte empresa varejista do Brasil. Mas foi também a grande oportunidade da vida dele. Veio o processo de demissão, que foi muito doloroso. E aí eu comecei a desenvolver alguns negócios na expectativa de acertar o negócio e ter uma empresa de sucesso. Sempre é positivo se pensar num novo negócio, num empreendimento. Não é a questão econômica, política ou financeira que o país esteja passando que a pessoa tenha que desanimar na abertura de um negócio. O importante é que se tenha um plano desse negócio, que conheça o seu público. Se o que pretende oferecer vai ser bem aceito pela comunidade, onde ele está pretendendo abrir esse negócio. Se a ideia for um negócio individual, o ex-desempregado pode se tornar um microempreendedor. Desde 2010, 4 milhões e 700 mil brasileiros já decidiram ser donos do próprio negócio. O microempreendedor individual, conhecido como MEI, é um empresário individual criado pela Lei Complementar 129, que alterou a Lei Complementar 123, que é a do Simples Nacional. Esse microempresário, ele pode ter um faturamento anual de até 60 mil ou 5 mil reais por mês para que ele possa gozar deste benefício e dessa condição de ser MEI. Além disso, ele pode ter até um funcionário registrado, ele pode gozar dos benefícios sociais da Previdência e também poder emitir nota fiscal, poder participar de licitações, também pode buscar microcréditos e com isso ter acesso ao desenvolvimento do seu negócio depois que ele estiver constituído. E também uma outra coisa, porque às vezes a pessoa está trabalhando ali na informalidade e ter acesso a contas bancárias e poder também usufruir de cartões de crédito e débito para o seu cliente, que facilita muito também no dia a dia do negócio. Um desafio. Os dois primeiros projetos não vingaram, mas Emerson teve persistência e acertou quando se entendeu com um conhecido que virou sócio no negócio que vende soluções em tecnologia para pequenas empresas. Mas ele dá uma dica para não deixar a empresa morrer. Ter uma estrutura financeira por trás, porque eu percebo que tem bons negócios, mas aí o cara não tem um aporte financeiro, ele entra no desespero e desiste de ser empresário. E o espírito empreendedor pode surpreender até quem já tem uma situação consolidada no mercado de trabalho. Isso aconteceu com a psicóloga, especialista em RH. Dois anos atrás eu comecei a trabalhar meio que de brincadeira na área de varejo com venda de acessórios femininos. E sempre fui gerente de RH e vendia para as minhas amigas, porque eu sempre tive uma veia comercial também muito forte, além de RH. E depois de um ano começou a crescer de uma maneira e me exigir de uma maneira que eu falei, olha só, tanta gente procura uma oportunidade de ter o seu próprio negócio e o meu negócio caiu no meu colo, então deixa eu aproveitar essa oportunidade e abraçar isso. O Repórter Justiça termina agora, mas a gente volta na semana que vem com o programa Novinho em Folha para você. Até lá! O Repórter Justiça O Repórter Justiça